Galo, Galo Noite iluminada no Independência Noite de Atlético e Figueirense pela 28ª rodada do Brasileirão Noite de Serginho e Felipe Souto como titulares no meio campo Noite de Ronaldinho Gaúcho O craque marca 3 vezes e o Atlético goleia o Figueirense por 6 a 0 É a maior goleada até agora do Campeonato Brasileiro Mas a primeira chance do Galo é com o Jô Na cobrança rápida de escanteio Ronaldinho faz um golaço por cobertura O craque vai às lágrimas Ronaldinho bate falta com perfeição E Hever de cabeça faz o segundo O dia é mesmo de R49 Ele sofre a falta e na cobrança um toque de classe Magistral por baixo da barreira Mais um golaço E para festejar a habitual comemoração com o Jô O Figueirense perde Jackson expulso aos 32 Jô acerta a trave nesta cabeçada Lindo passe de Serginho E por pouco Bernard não faz o quarto ainda na primeira etapa No segundo tempo Jô sofre pênalti aos 16 minutos Ronaldinho bate e faz o seu terceiro gol na partida É o sétimo com a camisa do Galo Com a saída de Hever O capitão Ronaldinho Gaúcho domina a bola no campo de defesa Toca entre as pernas do marcador Passa por mais dois Avança e deixa Bernard livre para fazer o quinto Sensacional O atacante Guilherme também acerta a trave do goleiro Wilson No ótimo lançamento de Marcos Rocha Bernard chuta E o goleiro da equipe catarinense defende Tabela de Guilherme com o Ronaldinho Quase outro golaço do Galo Mas o show do Atlético não termina aí Carlos Cesar dá um chapéu dentro da área E marca um gol de placa O Figueirense tenta o gol de honra E acerta a trave de Vitor Final Atlético O melhor mandante do Brasileiro 6 Figueirense 0 Graças a Deus Estou bastante feliz Este ano vem saindo os gols Em momentos importantes Lógico que foi uma goleada Mas foi um momento importante Que veio o gol para mim Particularmente para o Atlético também Privilégio nosso De atuar do lado deles De vocês De ver Narrar Porque É um jogador sem dúvida Acima da média E quando está inspirado É difícil parar A gente tem que aproveitar Essa fase dele Correr por ele Também ele está nos ajudando Não está só jogando com a bola Então Aliar essa qualidade dele E o nosso trabalho De todo mundo Vai ser mais um ponto forte do Atlético Hoje foi uma partida Muito convincente Nós fizemos 6 gols Poderíamos ter feito muito mais E em momento algum A gente desprezou o adversário Pelo contrário O maior respeito Foi tentar fazer gol Então acho que a equipe Jogou muito bem Jogou como quem Quer chegar ao título E tem que ser jogo a jogo Assim Não vão ser goleadas sempre Mas com essa entrega Com essa atitude Que a equipe teve hoje Eu amo a vida Não quero perder um minuto Se quer eu adoro E eu Eu amo a vida No dia amanhece Eu passo uma pressa Pra agradecer Eu amo a vida E quem já tá cheio De paz e saúde Pra dar e vender Eu amo a vida Eu amo a vida Eu amo a vida Tá sempre sorrindo De bem com a vida Sem medo de amar Eu amo a vida Não sobe no salto Que grita bem alto Que o mundo escuta Eu amo a vida É um presente Que Deus vida da gente É sim Ela aprende a alegria Como a gente É pensar e ficar de mal Com a vida Jamais Lá de cima Vem luz Pra minha lida Vou levando na fé Minha vizinha Galo, galo